e fala viajante tudo bem com vocês seja muito bem-vindo ao canal ônibus e viagens instituto eu quero agradecer a deus por mais uma viagem e convidá-los a fazer mais um trecho que comigo hoje eu estou na rodoviária de aparecida do norte aqui no estado de são paulo e vamos juntos para capital são paulo com a empresa pássaro marrom então fica comigo e puxa a vinheta então viajante estou indo lá pegar a passagem lá no guichê da pássaro marrom curiosidade de mostrar aqui para vocês eu nunca vim aqui na rodoviária não sei se vocês já vieram aqui tem uma imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida né essa aqui é a rodoviária ela tem um formato redondo ela é circular aqui aqui nós temos algumas lanchonetes ó os ônibus quando chegam fica ali do lado de fora ali onde está parado aquele ali onde você vai lá é que embarca nós temos aqui ó bichê da cometa bem aqui na frente ó bichê da pássaro marrom vamos lá para buscar a nossa passagem tô vendo que ali tem um totem de atendimento eu vou falar ali para funcionários vou desligar aqui já falo com vocês valeu daqui a pouco bom então viajante já peguei a passagem aqui é vamos ver aqui poltrona 27 vou plataforma 145 40 falta aí 15 minutos aí para o nosso ônibus aí aqui é o banheiro feminino do outro lado nós temos o banheiro masculino e aqui nós temos mais lanchonete nesse lado aqui eu achei bem interessante essa rodoviária com todo o formato dela né aqui tem outro guichê aqui da pássaro marrom e ali é outro lado onde eu gravei o vídeo ali de início aí para vocês ou seja é a rodoviária que ela não é tão grande assim né aqui nós temos o guichê da união andorinha lontijo eucatu e Puma e da eu gostei também vou procurar aqui o a minha plataforma a plataforma número 14 vamos procurar aqui tem um ônibus aqui não sei se é esse acho que não porta-como deve ser para lá e a sete aqui tem um e-mail que é uma sala de espera aqui tem um e-mail e ali do outro lado ação em para o masculino a plataforma 10 e temos ali aquele ônibus ali da real expresso na pintura antiga muito bonito essa pintura e eu vou gravar aqui a saída dele para você e vamos comigo a plataforma 14 13 para fazer a próxima Será que ele já chegou é por enquanto não tem nenhum ônibus ali Chegou nem o ônibus por enquanto Vamos ver se ele vai chegar ainda Ou não E aí, viajante novo que acabou de pegar Os 27 aqui da Pássaro Maranhão É isso, viajante Nosso carro tá aqui atrás É um Mercedes-Benz A500R Marco Polo Paradiso 1050 G7 Tempo aproximado de viagem é umas duas horas De aqui pra lá Tem esse outro modelo aqui, ó Da Pássaro Maranhão Que é com a pintura do estado de São Paulo E tem essa aqui, que é o rodoviário Eu vou entrar, o ônibus já tá cheio Ele tá fazendo a linha parecida cruzeiro É... Vou mostrar onde for dentro O banheiro e tudo mais que vocês gostam de ver aí, né? Deixe já, peço aquele seu like Comenta com seus amigos E compartilha esse vídeo também, valeu? Vamos nessa Isso aqui Vou mostrar com detalhes aqui o veículo Ele tem uma pintura bem bonita O pessoal pediu muito pra mim fazer o vídeo aqui nele É... Eu fiz o vídeo ali também Pela Lira Busch No São Paulo Campinas Muita gente pediu pra fazer também Pela Pássaro Marrom E a Santa Cruz Então pela Pássaro Marrom Tá tendo agora aí Santa Cruz Em breve, né? Em breve eu tô escolhendo as viagens aí Pra poder fazer pra vocês, valeu? Vou fazer o embarque agora E mostrar ali por dentro o ônibus Até daqui a pouco Tchau 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 É isso pessoal Vamos entrar aqui no ônibus O ônibus tá meio escuro Acho que não vai dar pra fumar direito pra vocês Mas aqui é o pneu do motorista Vou na blúcku Vou dar trono 27 journal 27 Então viajante que eu vim entrar aqui no ônibus O ônibus tá escuro aqui, né? Motorista deixa as luzes apagadas Mas o ônibus assim Ele é bem confortável Ele não tem porta USB Tomada de 110 eu vou verificar Mas eu não tô querendo Recomandar o pessoal, né? Porque o pessoal tá dormindo Vou dar uma olhada lá no baileiro também pra mostrar pra vocês Vou mostrar aqui a reclamação do veículo Mas eu acho que vai ser melhor Pra mostrar quando a gente chegar lá em São Paulo Que o pessoal tiver desembarcado Gostei da poltrona A poltrona é bem confortável aqui Vou reclamar aqui pra vocês verem Essa aqui é a reclamação Deu quatro dedos Até que é uma reclamação boa Pra uma viagem dessa, tá tranquilo Nós estamos saindo agora O ônibus chegou com um pouco de atraso Mas Tá tudo certo A previsão de chegada lá em São Paulo Entre oito horas e oito e meia da noite E é basicamente isso Vou mostrar os trechos aí Pelo caminho Já tá meio que escuro, né? Não sei se vai ficar bem Mas eu vou fazer de tudo aqui pra mostrar pra vocês tudo Valeu É... Eu peço de deixar aquele seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se inscreva no meu canal E... É isso Tchau 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 E aí É isso viajante Nós acabamos de chegar aqui na cidade de São Paulo Estamos indo aqui pra rodoviária do Tietê O ônibus tá escuro ainda É... Vou esperar o ônibus... Chegar lá, né? Pra ver se o Porsche vai acender as luzes Pra poder mostrar direita aqui pra vocês Mas a viagem sempre foi bem tranquila sem muitas não são muitos imprevistos e falar para vocês que o ônibus é um ônibus convencional a passagem é convencional que eu comprei ele não tem apoio para as pernas nem para os pés não disponibiliza água são 46 lugares e a reclinação até que é boa a poltrona é confortável faz esse trecho que são em média duas horas aí duas horas e um pouquinho tá bom né e é isso até daqui a pouco é isso que a gente acabamos de chegar aqui na rodovia do Tietê finalmente o motorista igual a gente o Música o Música o Música E aqui Tem uns ônibus ali Vamos dar uma olhada ali E no G7 MF Turismo G7 Santa Cruz lá do outro lado Autoviação Cambuim Um G7 Passador Marrom Também Da Litorânea aqui do mesmo grupo G7 União E o metro Então viajantes é isso Mais uma viagem finalizada aqui Agora sim eu vou poder mostrar o ônibus aqui pra vocês Aqui ó Essas aqui são as poltronas Que é aquele visco elástico aqui G7 poltrona Toda em azul aqui Tem sido bem bonito É Carro possui 46 lugares Ar condicionado O banheiro aqui tá desligado Mas tenho mostrado pra vocês Essa aqui é a configuração do carro E é isso Essa aqui é a reclinação do veículo Que eu tinha reclinado aqui Reclinação até Boa Gostei muito Carro bem confortável E é basicamente isso Obrigado E aqui tá o nosso carro Viaje finalizada pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um trecho aqui Com a Passara Marrom É Desde já quero agradecer a todos Que assistiram esse vídeo É Desde já peço que você curta Comente e compartilhe com o seu amigo esse vídeo E se inscreva no meu canal E Até a próxima Valeu Tchau Tchau